E aí tem uma segunda história, tá bom? Aconteceu que naquela época, quando ele estava fazendo a cerimônia, porque isso passou um bom tempo, né? Então, ele procurando dinheiro, etc. Ou tesouros, né? Não dinheiro. Então, Ravana, ele começou a vencer todos os deuses. Ravana pegou e começou a viajar. Ele tinha roubado o aeroplano Kuspaka. Ele roubou do irmão dele. O irmão dele é Kuvira. Aí você fala assim, mas Kuvira não é um semideus? E Ravana não é o Rakshasa? Sim, mas são irmãos, né? Eu tenho muitos também. Eu tenho o Parana, o Parana tem o dia, então são irmãos. E se alguém olha para o Parana e fala assim, nem parece com o Jai. Parece um pouquinho, né? Aí isso. Então, Ravana encheu de seguidores e começou a viajar para o todo o universo. Quando ele viu que Imaruta estava fazendo aquele sacrifício e os semideuses viram que Ravana estava aparecendo, todos os semideuses ali começaram a se esconder. Eles ficaram com medo, porque já tinham perdido a guerra contra Ravana. Então, ainda, por exemplo, ele se transformou num pavão. E Amarad, ele se transformou num corvo. Kuvira, que estava ali, vendo o irmão dele chegar, ele pegou e falou assim, ixi, vou virar um camaleão, vou fugir. Ravana se transformou num cisne e assim por diante. Cada um pegou e começou a se transformar assim, na forma disfarçada como animais. Eles conseguem não emitir a energia de ser um deus, então o Ravana não ia reconhecer eles. Então o Ravana pegou e chegou naquele recinto e disse para o Maruta o seguinte, eu anotei o que ele disse. Ou você luta comigo, ou então admite sua derrota. Quando o Maruta ouviu isso, ele respondeu calmamente. Posso saber quem é você? E Ravana respondeu com sorriso desprezo. Eu me divirto com sua estranha pretensão. Você quer dizer que não conhece Ravana, o irmão mais novo de Coveira? Não há ninguém além de você, em todos os três mundos que não me conheçam. Ganhei essa Puspaka Vimana depois de derrotar meu irmão mais velho. E Maruta pegou e retrucou. Aquela ironia vinda de Ravana, ele falou o seguinte, como seu irmão mais novo e você conseguiu derrotá-lo, você realmente deve ser um grande homem. Você é um herói louvável. Igual você, não existe ninguém em todos os três mundos. Mas você fica se gabando que derrotou seu irmão mais velho? Não sei se você recebeu a bênção de forma justa. A bênção de ter aquele aeroplano que poderia viajar por todo o universo. Eu lembro que você se queria matar e ficou com esse aeroplano depois, no final. Depois ele devolveu. No final ele devolveu para a Coveira. Então esse aeroplano, em algum lugar do espaço existe. Ele continuou na história. Ele falou assim, eu não ouvi história sobre você, que você acabou de contar. Seu malvado, espere aí, que eu acho que você não vai sair vivo daqui. Aí o Marajo Maruta ficou bem bravo. Logo ele pegou o seu arco, ele pegou a sua flecha assim, e ele foi para a luta. Só que Sanz Vartaka, ele pegou e disse para o Maruta assim, ele falou assim, por favor, ouça meu conselho. Não se prepare para a luta aqui. Se conhecemos esse Maheshara Shastra, ou melhor, o que ele aconselhou, quando você está fazendo uma cerimônia, você não pode pegar e se envolver com lutas ou pensamentos negativos. Aí quando ele ouviu isso, o Maruta falou assim, você não pode se tornar vítima da raiva. Foi exatamente a expressão que ele usou. Então, o Maruta, ele pegando e ouvindo isso, ele falou assim, poxa vida, realmente eu não posso, eu tenho que me concentrar aqui, pois a satisfação do Sr. Vishnu é o que todos querem. Então, se eu me desconcentrar, o Sr. Vishnu pode não ficar satisfeito comigo. Então, você observa a atitude dele. Uma pessoa que quer satisfazer a Deus, o Sr. Vishnu, satisfazer a Krishna, às vezes até a irritação você tem que deixar de lado. Essa é outra lição que nós podemos aprender. Às vezes, para a vida espiritual, nós ficamos irritados, ficamos nervosos, luxuriosos. Acontece um monte de osos na nossa vida. Centenas de osos. Mas se você... Durante a sua vida, você, apesar de todas as tribulações que possam aparecer, você tem que tentar se concentrar e ter o foco ali. Então, quando ele pegou e falou assim, poxa, a meta é satisfazer o Sr. Vishnu. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa. Você que tem... Você é pai, mãe, casado, não sei. Às vezes você tem que pegar e falar, você tem que pegar e falar, olha, eu preciso me acalmar para continuar essa situação. Se você tem um filho que às vezes está na fase rebelde, etc., você tem que pegar, às vezes, tem que falar com calma. Então, ele pegou e... O objetivo, no caso de um pai, é educar a criança. O objetivo de um devoto é satisfazer o Sr. Vishnu. E para satisfazer o Sr. Vishnu, ele tinha que conter a sua raiva. Se você lembra do Nectar da Instrução, no primeiro verso de Rupa Goswami, que aquilo é um faletinho, né? Convenhamos. Poupada que transformou no livro por causa dos seus significados. Mas são 11 versos que temos ali no Nectar da Instrução. E no primeiro, você vai lembrar que... Onde fala o verso? Ele fala que entre esse controle que o Poupada fala que é uma linha reta, ele fala, sim, que o mestre controla a sua ira. Uma pessoa que é um mestre é uma pessoa que é qualificada a fazer discípulos em todo o mundo. Então, ele teve que controlar a sua ira nesse momento. Quando ele teve que controlar a sua ira, a Briozpati, o Shukacharya, o Shukacharya falou, é, então, me desculpe, mas Ravana venceu. Aí ele pegou e falou, aí Ravana ficou satisfeito. Ah, eu venci? Tá bom. Eu vou embora, como era o plano. E nisso, eles iam continuar a jornada. Mas antes de continuar a jornada, aconteceu que os rakshasas que estavam ali viram um monte de rishis, como Maharishis, são santos da floresta, né? Existe irajarshis, que são os reis santos, Maharishis, que são os santos que vivem na floresta, que não se apegam. E ele falou assim, quer saber? Os rakshasas pensaram, né? Olha o nosso jantar aqui. Eles pegaram e foram lá e comeram todos os rishis. Não mexeram com o rei, que estava ali com o sacerdote, mas aí pegaram e Ravana foi embora. Depois, além disso, aconteceu que todos os semideus, percebendo que Ravana foi embora, e percebendo a calma também de Muruta, os semideus voltaram a se manifestar ali naquela cerimônia. Então, Muruta, ele pegou e realizou, ele gastou tudo, todo o ouro que ele tinha, ele gastou na cerimônia. Aí aconteceu que o senhor Shiva, ele ficou tão satisfeito com a cerimônia, que ele deu um pico de uma montanha de ouro. Equivalente a um pico. Então, aconteceu que, quando o senhor Shiva deu aquela pocheta, o semideus que apareceu ali, cada um falou assim, opa, ah, é? O senhor Shiva deu uma doação? Quer saber? Eu vou dar uma doação também. Aí o senhor Índra pegou e também deu um pico de ouro. O Beaspat e Vario deu um pico de ouro. Então, nessa versão, acontece que quem cozinhou foram os marutes. Os marutes são uma classe de semideus. Se você lembra do sexto canto, quinto canto do maruta, você vai lembrar dos marutes. É uma classe de devas. E eles foram lá e fizeram a maior festa, cozinharam para todo mundo que estava ali. E uma das bênçãos que Maharaj Maruta recebeu é que ele poderia viver mil anos. todas as pessoas no reinado de Maharaj Maruta, eles viviam bem e felizes. Na verdade, devido a esse sacrifício que ele fez para pedir a bênção do senhor Vishnu, todas as pessoas conseguiram bênção junto. aí aconteceu que ele reinou por mil anos. Aí, um pouco antes da sua morte, aí aconteceu que ele pegou, antes de falecer, ele foi lá e escondeu esse ouro, tudo nos Himalaias. Então, acontece que ele deixou lá nos Himalaias e logo depois dessa partida, ele precisava de dinheiro para fazer o Achameda Yagya. Então, ele, para fazer esse Achameda, que, então, na época, o senhor Krishna recomendou, vai lá, etc., você precisa de dinheiro para fazer o sacrifício. e, nisso, eles se aproximaram de Veda Vyasa. Vyasa Diva, através da meditação, ele falava, o ouro, o segredo do ouro está ali. Então, Yudistira, juntamente com seus irmãos, isso é descrito no Mahabharata, no capítulo 3, 4 do Parva, no Achameda Parva. Então, ele foi juntamente com seus irmãos e lá eles coletaram o ouro o suficiente e deixaram o resto lá. Então, pessoal, eu queria agradecer o bondoso convite aqui do MyCurTV. Eu queria pedir para que vocês sempre dessem joinha, assim, para poder fazer com que o canal ele esteja, ele possa chegar para mais pessoas.